Bom dia pessoal, começando a segunda live hoje com o Pelé do churrasco, o mosquito, domingão de almoço Pessoal hoje vamos preparar aquele chouriço na salmoura que a gente temperou ontem Filmando um pouquinho aqui fora, hoje pessoal aqui na cidade de Toledo fazendo um sol muito agradável Aí o pessoal chegando no boteco Vamos olhando aqui para dentro Pessoal vamos chegando aqui para dentro agora Tem o reino de futebol e nós temos o reino de churrasco É o nome Pelé do churrasco está aqui rapaz, é a mosqueta Segura ele menino É isso aí pessoal, mais uma vez bom dia a todos Bom dia Toledo, bom dia Brasil, bom dia mundo Toma aqui ó, agora ao vivo aí no boteco de mosquito Já com uma paletinha de ovelha aqui ó É só show de carne de novo Vai ser um show, aqui ó, dá uma olhada aqui ó, paletinha de ovelha E olha aqui pessoal Uma pequenha capixada aqui ó, tem esse domingão aqui ó Não, olha aqui Isso aqui é de tirar foto, não é para nem comer aqui ó Olha aqui ó pessoal, ó, olha só pessoal Olha só Os clientes de nós chegando, hoje eu tenho uma visita muito importante Da família meu irmão Pips E ele que é o pai da dupla sertaneja Gustavo Cleide Caminhão Cliente aqui, meu amigo Pedro É ó, família ajudando Vamos aí ó, boteco aí ó Já está, já está bastante almoço já Tudo trabalhando dentro das normas E chega para cá um pouquinho aí ó Vamos falar aqui ó Estamos aqui ó, nosso amigo Alan Ele que está aí para animar um pouquinho hoje Deixa eu tirar um pouquinho aqui, depois a gente está aqui de novo Ele que está para animar um pouco esse domingão Realmente é, sabe, com música sempre anima mais Sei que todo mundo aí está meio em casa, passando uma dificuldade Essa pandemia aí, segurando tudo Mas nada melhor que a gente mostrar uma carne com uma boa música Com uma moda boa aí, só para alegrar a vida da gente um pouco né Porque não é fácil O mosquito já teve quase deprimido dentro de casa Já chorei dentro de casa, já sabe E a gente não pode sair mais, visitar ninguém É, sabe tudo Não é fácil, a vida não é fácil Mas para nós iniciar esse domingo aí Contar essas carnes boas Com a família, almoçando com a gente É, que faz parte Que boteco o mosquito já É a música, a oração da família né E ele vai tocar ela hoje ao vivo que está mais Aê, comanda daí Alan então É isso aí gente Que o mosquito é um ambiente familiar Que todo mundo traz à sua família E o mosquito também trabalha com a sua família aqui A gente vai fazer a primeira música aqui no boteco Com a oração pela família do Padre Zezinho Todo prazer viu E nenhuma família comece em qualquer de repente E nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte E ninguém desvira no lar e na vida dos dois E ninguém desvira no lar e na vida dos dois E ninguém desvira no ar e na vida dos dois E ninguém desvira no mundo separe um casal sonhador E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Pessoal, sempre lembrando Nós temos condições no meu AKL dessa Nossa elegia gelada E muitas famílias passando dessa cidade Então vamos te ajudar aí, você que é empresário Você que, sabe, tem condições aí Vamos ajudar aí Vamos te ajudar aí o outro ou outro Que marido e mulher no cidadão não traem seus filhos E eu, a minha parte, eu sempre faço E o Senhor não bate a certeza do amor e os filhos Esse cara não vai ajudar um pouco para resolver o problema, sabe? Porque não é fácil E no seu firmamento Olha só a qualidade da pistola aqui Isso aqui, ó Não tem, olha aqui, ó Caetinha aí, pô Vamos mostrar um pouco de lá Olha só aqui, ó Deixa eu passar pra cá que fica melhor aqui, ó Abençoa, Senhor, as famílias, amém Opa, como é que está o Senhor? Tudo bem? Olha aqui, ó Cupimzinho aí, ó Caprichado mesmo, olha aqui, ó Pessoal, olha aqui o que é o cupim Ó, ó O que é o cupim caprichado aqui, ó Ó Abençoa, Senhor, a minha também Pode chegar aqui, ó Pode chegar rápido, ó Deixa ele aqui comer aqui, ó Deixa ele comer aqui, ó Você vai falando, jefinho Vamos ver, vai aprendendo esse cupim, então É Vamos ver, o almoço começar com a oração da família é essencial, né? Olha Eu sempre falo, pessoal Toca música e oração da família, a gente chega a me arrepiar Chego silenciosamente a ver até chorar Porque Família é família, né? Família é a base de tudo Eu sempre falo Olha aqui, ó Pessoal, aqui tem uma carne aqui Que foi feita na salmoura ontem aí, pessoal Olha aqui, ó O temperinho verde que vocês estão vendo aqui, ó É 24 horas ficou na salmoura Dá uma olhada aqui, ó Olha só Muito suculento Vamos mandar esse aqui pro salão agora, gente Vamos, Guito Depois Vamos pegar um espeto desse aí Você vai levar pro salão pro pessoal degustar É, eu vou fazer isso A gente vai levar A água com Essa salmoura, né? Pra nós ver, né? Olha só Aqui tem uma picanha caprichada Olha só que caprichada mesmo, pessoal Aqui uma picanha Coraçãozinho Filé mião com bacon aqui, ó Muito caprichado, gente Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Assim pra... Esse aqui, assim É, o peito da gente tem a metade da cação Pela filha Olha só aqui, ó Vamos colocar um coraçãozinho Vai você falando Vamos dar uma orientada na turma aí Olha só Olha só Coisa linda, hein, pessoal O coraçãozinho aí, ó É, mandar um abraço pro Anderson Lá em Minas Gerais Acompanhando a live, ó Anderson, um abraço pro mosquito aí, ó Dá uma olhada aqui, ó Olha só Pessoal, dá uma olhada nessa bandeja aqui Coisa mais linda Uma picanha Uma picanha, um minhão com bacon e coraçãozinho Olha o pessoal de Tubarão, Santa Catarina acompanhando a live aí, ó Tá rolando Vamos filmar também, pessoal A brasa aqui, ó Olha só Olha só Olha só, pessoal Aqui, ó Vamos pegar agora um Uma costelinha de ovelha aqui, ó Olha só Costelinha de ovelha que tá puxando aqui, ó Olha aqui que que é uma costelinha de ovelha, pessoal Estima bem devagarzinho aí, ó Olha só Olha só Pessoal Pessoal Olha, pessoal Aqui, ó Isso Dá uma olhada aqui, ó Isso O pessoal tá um pouco atrapalhado aqui hoje, mas Vamos lá Coloca aqui assim pra cá Isso aqui, essa daqui vai pro salão agora Vamos colocar numa bandeja aqui Vamos colocar numa bandeja aqui E vamos colocar aqui, ó Mais um chouriço argentino aqui, ó Olha só que macio que eu falei Mais um chouriço da salmoura, né Aquele é da salmoura Olha como é que fica branquinho E fica bonito, ó Ó Olha a salmoura aqui, ó Esse aqui É fantástico, pessoal É só em dois aqui É só um atrapalhando o outro aqui Olha aqui, ó Olha Olha só Aí, pessoal Uma bandeja Costelinha de ovelha E outra com picanha, filé mignon E coraçãozinho Olha aqui, ó Olha só que coisa linda aí Olha a picanha Vai você mostrando ela aqui em pé Aqui, ó Isso aí, ó Pro Renato Que tá lá no Japão acompanhando a live, ó Isso aí é pra você, ó Saudade do Brasil, né, Renato? Dá uma olhada nessa picanha aqui, ó É isso, é isso Olha aqui, ó Dessa mais uma picanha, é isso Ó, não Agora chegar aqui, ó Aqui, ó Não Vem aqui, ó Tem picanha, tem tudo aqui, ó Picanha de ovelha e picanha Ó, fica o seu som lá, né É uma coisa que fica lá Não fica uma atrapalhando a outra Ô, mosquito E a live tá sendo como você prometeu, né? Na loucuragem Ah, na loucuragem aqui, ó Tá pressão E meio doido E é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser, né? É que dói, Alex Tem esse negócio Aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Mais um cupulzinho acasado Vou tirar o excesso aqui dele Ó Olha Vou tirar aqui, ó Papel alumínio, ó Olha aqui, ó Olha só que coisa linda Olha só Olha esse filho banheiro aqui, ó Olha Que bom, vou mandar agora uma ovelhinha Isso, ó Dá uma olhada aqui, ó Tem o som aqui, ó Olha A salmoura, ó A salmoura, né? O mosquito fica mais claro, né? Olha, fica mais claro Só que ela tem que assar mais devagar Ela tem que... Ela demora Ela demora o dobro do tempo Esse churriço assa ali em 10, 12 minutos Você vai em torno de 20, 25 minutos Você vai lentamente passar por causa da água Muita, muita água, entendeu? Vamos mandar essa parede de ovelha agora aqui, ó Olha só que parede de ovelha, ó Olha só que coisa linda essa parede de ovelha Tirar o excesso aqui, ó Vou tirar essa aqui agora, essa paleta de ovelha E mais um cupim aqui, ó Olha aqui, ó Muito show Pessoal, dá uma olhadinha nessa bandeja aqui, ó Paleta de ovelha e um cupim Olha aqui, ó Costelão Ô Mosquito, o pessoal tá pedindo aqui porque a gente trabalha mais com bandeja e não com espeto no salão Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte A gente tem poucos garção Vamos supor Se ele passar só o capaleiro Precisa de dois garções pra passar o cupim depois Então essas mesas, uma mesa grande Aí você vai colocar isso aqui no meio O pessoal tem opção Bota um churiço E agora aqui eu vou colocar um pedaço de costela Tá vendo? Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar um churiço Vamos pegar um churiço E tem opção Churiço é... Paleta de ovelha e um cupim Ovelha e um cupim Agora vamos pegar essa costela anjos aqui, ó Vamos mandar ela aqui, ó Vamos lá Vai lá aqui É muito show essa costela Pode levar esse cupim aqui também Pode levar os Isso Alguém tem que tirar osso e espeto Tá misturando lá osso e espeto Vamos pegar mais uma costurinha de ovelha aqui, ó Quase aqui, ó Olha aqui O alcato aqui, pessoal Vamos usando o alho isso aqui, né? Vamos fazer um alcato e um alho O alcato e um alho não pode faltar, né? Não Isso aqui todo mundo pede Já estou pedindo E desde já quero dizer, pessoal Um pessoal de... É... Sorriso do Mato Grosso Estou com a gente hoje, almoçando com a gente Vai passar um sorriso aí Peso aí hoje, hein? Tem um pessoal também aí de... É... De Rondonha, vinha um rapaz aí também Dá uma olhada que fizeram ambos Vamos mostrar aqui, vamos mostrar lá no fundo Ô mosquito E tem como abrir um cupim agora, ó? Vamos abrir já Vamos abrir agora Vamos ver se tem acento Vamos abrir já O cupim é uma caixinha de surpresa, né mosquita? Tem que abrir pra saber como é que ele tá Ah, mas é... Pelo peso, você sabe Se ela só devagar e foi virada na hora certa, você tem lá Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha só, pessoal Olha só, pessoal Ó Ó Ó Desmanche macio, ó Ó Pode levar no espeto mesmo Pode levar no espeto, dá uma olhada Uma coisa bonita É, ó Pessoal de Serro Largo acompanhando a live Abraça aí, ó Serro Largo Deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu colocar uma alho ali aqui, ó Pessoal dá uma limparna Música dando aquela famosa judiada, né? Pitinini Isso, vou colocar a judiada aqui, ó Pode ver aqui, ó Ó Alho e o óleo tem que ser judiado Agora vamos mandar ele pro salão Só o alcape, pessoal Olha só, ó O alcapezinho encaixado, ó Ó, ó Ó branquinho assim, hein Isso aqui temos A ponta do A ponta do filé mignon O cordão Já passou um quilo a ponta, mas Vamos colocar aqui, ó Uma baminha Ô mosquito Badi Lá de Porto Velho, Rondônia Acompanhando a live, ó Mano, um abraço pra você Ô, Badi Porto Velho E tá pedindo de onde a gente tá falando, mosquito Um abraço, ó Porto Velho Olha aqui, ó Você que é lá de Porto Velho aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Caine boa, hein, mano Picanha, capixada, tudo e tal Vamos mandar um rapaz agora aqui, ó Com o Caine aqui, ó Com a picanha aqui, tá vendo? Olha lá, tem baminha, picanha, filé mignon Tem filé mignon Tem filé mignon no meio, lá Pode mandar E olha aqui essa costela aqui, ó Olha, ó Chega aqui, ó Ela tá mal passada aqui, da mulher aqui, ó Olha, ó É gordura, vai gordura Depois não raspa ela, só Ela tem que judiar ela, no fundo Judiar ela bastante Vamos mostrar um pouquinho lá dentro, né Vamos Dá isso aí pra cá Olha só Mostra lá pra nós Costela lá Costela, lá Costela, picanha aqui, pessoal Isso, aqui temos Deixa comigo Aqui nós temos filé mignon Aqui da reserva Aqui Churis argentino Aqui, ó As costelinhas de ovelha Aqui, ó Tudo na Na retaguarda da reserva Aqui Coração, filé mignon com bacon Olha mostrando lá Olha aqui também Aquele espetáculo Nosquita aqui, as carnes mais finas, né Picanha, alcatra É, dá uma olhada aqui, ó É uma coisa boa, hein Pessoal, dispensa comentários Dessa carne aqui, né Não, olha aqui, ó Filma essa picanha na frente aqui, dá uma olhada Ó Ó Ó Ó Um tempero verde bem no canto dela aqui, ó Olha só Isso aí, ó É uma carne É Jogorar Fogo forte E Servir, meter um alho ódio em cima Sal grosso Não tem muito Chega pra querer do outro Pode colocar no fogo isso aqui, ó Beleza? Pode colocar no fogo isso aqui, ó Beleza? Pode colocar no fogo isso aqui, ó Agora vou mostrar aqui, ó Isso aqui, ó Que foi feito a saloura, hein Olha Olha só Isso aqui foi feito na saloura, hein Pessoal Olha aqui, ó Ó Olha só Sucolé Isso aí deve ser muito bom Eu comi um pouco, ó No café da manhã foi muito show, hein Foi show Não tem errado, só Vamos botar aqui, ó Vamos botar aqui, ó O Mark Não tá falando onde ele é, mas ele tá falando que o teu sotaque é muito bonito, mosquito Eu sou descendente de Gaúcho e Paranaense, já E da origem alemão, eu tinha 15 anos e não sabia nem falar o português, sério Atrapalhado, alemão atrapalhado, meu Deus do céu Olha só Carizinho Carizinho de ovelha aqui, ó Vamos Chega pra cá Aqui, ó É, vamos Vamos nós dois levar isso na mesa Vamos aqui, ó Vamos chegar aqui na mesa Dá uma olhadinha aqui, pessoal Ó, pessoal de Brusque sintonizado na live aí, ó Ó, Brusque Santa Catarina É um irmão meu de Curitiba, tá aí agora, hein A gente tava comentando Ele vai junto comigo daqui um dia Na hora que parasse a pandemia, ó Já falei Brusque, Blumenau, Balear e Cambulho, Cão e Mille É... Floripa Ô, mosquito E a gente tá prometendo tanto fazer essa viagem, né Mas infelizmente a gente vai ter que esperar a pandemia acabar, né, mosquito Tem que esperar acabar Porque não adianta fazer festa em presa lá Ou atrapalhar Não, vem, ó Vem, bacana Olha só Opa, meu Fica, ó Pensa na carne boa até aqui, ó Dá uma picanha, chouriça E o carrê de ovelha, hein Deu o chouriço Dá uma olhadinha, pessoal Dá uma olhadinha, ó Dá uma olhadinha, ó Dá uma olhadinha, ó Dá uma olhadinha, ó O busque tá aí Já vai mudar umas rodas pra nós Vai vir lá no buffet lá E aí, pessoal Vamos dar uma olhadinha aqui no buffet O moço se servindo aqui, ó Pessoal, o Paranense gosta de salada Não sei como é que é aí nos outros estados Mas aqui churrasco só com salada É isso aí, pessoal Vai aqui, ó Agora estamos ouvindo pra todo o Brasil Vai aqui, ó Aqui nós temos aqui, ó Carêzinha de ovelha aqui, ó E um pedacinho de chouriço A gente, ó Esse carrê de ovelha aí É um carrê aí De quinze quilos Pode cortar Não trouxe nem pago Fica à vontade Pode cortando mesmo Depois nós Nós tira a bandeja Vamos, ó Chegar lá Como é que tá vocês? Tudo bem? Tudo bem, ó Rio do Janeiro? Não, Rio do Salto mesmo Ah, Rio do Janeiro Não, Rio do Janeiro Não, Rio do Janeiro Não, Rio do Janeiro Aqui, ó Deixa eu tirar as pachinhas Não, tem que ir Ó Nós temos caindo aí Nós temos caindo aí Até assim, tá até Legal Eu vou te avançar Vamos, né? Traço do Rio do Janeiro Aqui, ó Olha isso, ó Tá bom Que velho aqui E aí pessoal, Mosquita tirando foto? E aí pessoal, dá uma olhadinha, Mosquita aí, nosso churrasqueiro aqui ó Feça agora, quem tá tocando é o Jair e o Piscinini, os braços direitos do Mosquita Aí ó, pensa dois caras que são pacientes hein pessoal Vocês vejam a foto mesmo aí ó Ó, ele tem uns atribui, em dentro de Portela, no plano de Segura Ô Marques, trabalha na rádio lá ó, abraço Olha só galera Ô Marques Espero você logo logo, botando o mosquito aí ó, você vai ser meu convidado em uma semana aí ó Vai tá junto com a gente aí pra se pegar uma carne boa, com uma servicinha gelada e colocar a conversa em dia Valeu Marques Valeu Marques Valeu gente, obrigado vocês aí Valeu Marques 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 Pessoal aqui é assim, a gente vai em mesa, em mesa, tira uma foto O legal de tudo é isso aí, Sérgio Vai prosquita é famoso, velho, prosquita é louco Valeu Marques Olha aí, vamos mandar aqui uma foto de lá, pra se mostrar pra lá E ele tira a foto e faz live hein, não tem nenhuma briga aí desse Valeu Marques E aí pessoal, mosquito recepcionando os clientes aqui, chegaram E aí pessoal, vamos subindo aqui Vamo voltando aqui pra Churrasqueira pessoal Vamo voltando aqui pra Churrasqueira pessoal Vem, segura o Sin Segura essa assim Vamo lá Vamo lá O mosquito, o Marcelo Teixeira, que é carioca, ele falou bem assim, ó, sou fã desse grande empresário, que é isso, hein, mosquito? Boa, Marcelo! Ô, Marcelo, tudo de bom pra você e pra tua família aí? Veja um bom domingo aí, sabe? Sabe que eu sempre fui, eu gosto demais dos cariocas, o sintaco dos gaúchos, dos cariocas, é a praia lá. Eu quero ter uma honra, sabe, uma vontade pra ir lá na praia de Copacabana. Já pensou, mosquito lá na praia de Copacabana? É, eu mesmo, Marcelo. E eu quero conhecer o Maracanã, hein. Alguém tem que me levar lá no Maracanã. Eu pago dois boiras, parece que eu venho chorar, mas me leva no Maracanã, viu, Marcelo? Olha só, vamos mandar uma piqueia agora. Nossa, vamos levar isso aqui, não foi levado, só no ambiente, só nisso. Olha só, olha aqui o que pequenho, olha, olha aqui, ó. Olha, eu vou colocar umas peças aqui dentro, fica melhor aqui pra eles levarem. Olha só. Piquenho, vamos levar. Vamos levar um coraçãozinho aí, ó. Vamos levar um coraçãozinho aí, ó. Piquenho lá fora. Vê, ó. Vamo colocar as coraçãozinhas dentro, vê. Pode levar junto. Isso, pode levar. Ó. Coraçãozinho e picanha. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Essa aí, ó. É uma... É uma... Ó mosquito, mais um domingo a gente trabalhando aqui, mas sendo feliz, né? É. Não dá lucro, mas é divertido. Pode ser uma raca grande aqui, ó. Olha aqui, ó. Chorice argentino aqui, ó. Tirar as pontinhas aqui, que... Ó. Olha só um, ó, cá. Ó. Olha, Manu. Pesada, vai no fundo. Meu Deus, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Cato, caprichada, ó. Vamo colocar aqui, ó. Ele vai levar. Só um pouquinho. Vamo pegar a mão um pedacinho aqui, ó. Mais um milhãozinho, compreendo aqui, ó. Boninho. Vamo pegar a mão um pedacinho aqui, ó. Vamo pegar a mão um pedacinho aqui, ó. Olha aqui. Olha. É pesado, hein? Ó. Olha só, chega, ó. Chega aqui aí pessoal Vai aqui Olha só aqui Cristela Chega Chega Vamos nela já já Vou tocar aqui Para mais de um grau nela Olha só que picanha Uma picanha dessa aqui Vou mostrar isso aqui com calma Não, com calma Porque essa aqui merece Uma cervejinha gelada com uma picanha dessa aqui Nosso amigo João vai levar essa picanha aqui Vamos levar uma bandeja A bandeja vamos levar um, dois pedaços Por enquanto o movimento está um pouco lento hoje Mas vamos lá Só um pouquinho aí que eu vou pegar um pedacinho de carne Hoje a internet está lenta e está caindo Aqui também Mais uma capa Aqui vamos colocar essa picanha de ovelha Uma picanha de ovelha também Olha só Olha só Coisa linda Picanha de ovelha Vamos pegar essa picanha no rádio Olha, essa fica muito show Picanha no rádio Picanha no rádio Picanha sem rádio Picanha sem rádio Não tem muita gente para trabalhar Olha aqui Olha aqui Ô mosquito, falando nisso né Para trabalhar com você tem que ser ligado 220 né Meu Deus do céu A gente sempre tira assado e tudo Ele é um assador de porco no rádio Nessa parte aí o mosquito perde 10 a 0 para ele Então do jeito que o porco rodava devagar ele caminhava também Entendeu? Até hoje Até hoje Até hoje, mas ele é bom Ô mosquito, você já viu o piscinino dançando? Não Para dançar ele é rápido É rápido? É rápido Então não entendi mais nada Não entendi Olha aqui Olha aqui Grudou um pouco de alumínio aí Mas pessoal, dá uma olhadinha Gente aqui, olha só Vou pegar espato ali pessoal mais uma vez Podem ver que não é espato Se eu segurar você não vai me cair no chão Ó Ó Dá ela Ô mosquito Dá pra ver aqui os cortes no cupim aparente Você não tem o costume de usar seringa né? Não Nós fazemos o puro O sal da quinta-feira da noite eu assei o cupim É... Temperei os cupim Aí eu mostrei como é que se faz É muito errado Olha só Olha só que alcata Você que está em casa aí ó Mas você mostrando essa alcata aqui Eu vou lá no fundo Dá uma olhada aqui pessoal Nesse cupim, nesse alcata aqui ó Caprichado Pode levar esse alcata aqui ó Olha o alcata Leva lá pessoal, estamos se virando uns 30 aí Dá uma olhadinha aqui na churrasqueira Dá uma olhadinha aqui na churrasqueira Fui assim ó Eita só Aqui tem um filézinho Opa 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 Olha aí ó Rio de Janeiro Vamos pegar um churiço argentino Filha Filha Vamos puxar de orelha no churrasqueira Só um pouquinho Não é? Beleza? Agora aqui ó E vamos botar uma pitinha Olha só Vamos fazer um alho e óleo Deixa eu pegar aqui assim ó Daqui a pouco eu vou lá colocar uma música boa agora Deixa comigo Olha Não sei se não Deixa lá A gente pega pra mim Aqui tem mais um Uma picanha Essa aqui é É da Free Boy Olha Pode ver que ela não tem gordura nenhuma É... Maturata mas Derreta de macia ó Vai mostrando ela aqui ó Vamos abrir mais um Vem Vamos abrir mais um agora Vem aqui ó Vamos mostrar deles aqui ó O molho pessoal O molho a gente... Manda um abraço pro Michel Alves Da Granja Alves Ô Michel Alves Da Granja Alves É Abraço pro mosquito aí ó Vem aí pra Toledo Com a caninha com Aí no botão de mosquito Vem uma beijar lá Valeu? Abraço É isso aí ó Aqui ó Vamos abrir esse cupimzão aqui ó Vocês vai vir aí pessoal Tem cupim que tá puxado aqui ó Olha só Vem aí ó Esse cupim que tá puxado aqui ó Olha só Vem aí ó 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 Vem aí Vem aí Vem aí Olha só que coisa linda pessoal Vem aqui ó Pega esse cupim aqui Deixa eu tirar esse excesso aqui Depois eu limpo ó Bora uma coisa aqui ó Vem aí 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 ó Olha aqui, olha ali. Pessoal aqui, olha. Piquenha no alho. Olha ali, olha só. Bota mais aqui, olha. Olha só. Vamos mandar um churice argentino também. Mais um churicezinho. Olha só que coisa linda aí, olha. Olha só. Não tem esse negócio aqui. Olha, olha. A churice argentina assando aqui. Aqui. Uma costela aqui, olha. Olha só. Olha só. Olha aqui, mais um churice argentino. Pessoal, quando o mosquito fala que angus é angus, não tem jeito. Olha aqui, olha. Cireia de ovelha. Ei, 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 ei. Meu Deus, hoje estou contente, sabe por quê? Estou me assistindo eu mesmo na televisão. Vem aqui, olha. Vamos lá ver a transmissão, mosquito. Vamos lá ver, eu não consigo. Estou me assistindo. Olha, olha. Eu mesmo estou me assistindo aí, olha. Agora vem que estou feia mesmo. Olha aí, mosquito. Olha aí, olha. Vamos ver aqui, olha. Vamos com oitocentos, Vamos com oitocentos. Vamos com oitocentos. Vamos com oitocentos. Vamos com oitocentos. Mais uma vez quero convidar todo mundo aí. No Brasil inteiro aí, olha. Vem patroleto aí, olha. Na carne aí, olha. Na semana, não tem aonde ficar. Fique na casa do mosquito mesmo. Tem pobreza, não. Vai conseguir. Na semana ajuda o mosquito a trabalhar, né? Vai ficar agora só dormir, beber e comer, daí não, né? Aí não dá, né mosquito? Aí não dá. Pessoal, brincadeira a parte, mas para mim é uma honra que alguém de vocês vem aí, olha. Bota os caras na minha casa, não dá nada não. É assim, olha. Vamos acolher todo mundo. Tem que ser gente boa. Dá uma olhada na boteca aí, olha, tá bom? Muito choro. Vou dar uma cervejinha. Vai tomar um gole, né? Deixa eu pegar uma picanha. Vou trazer aqui. Fica filmando. Tá. Tudo bem? Aí pessoal, obrigado aí por terem compartilhando a página sintonizada aí. O mosquito lá, ó. Tá vindo com uma picanha agora, né? Pessoal, você que tá em casa, assistindo a gente aí, ó. Isso aqui é uma picanha Maturata, hein? Da Freeboi. É uma picanha muito macia, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá bacana aí, né? Você não tem como falar, sabe? Existe melhor só. Não tem. Ela tá no ponto agora, pra você comigo já. Entendeu? Pode ver aqui, ó. Eu vou cortar um pedacinho aqui, ó. Pra vocês verem. Vou cortar aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Tá no ponto. Ela tá o suco suculenta mesmo ainda, sabe? Vamos andar, ó. Vou passar um aí agora aqui, ó. Chega aqui, ó. Pizzaria aqui, ó. Passarela. Restaurante e pizzaria. Aqui tá aí, ó. Quer que tem uma pizza e toledo? É passarela. Quer que tem uma churrasca e um dos fios. É. Pizzaria e passarela. É isso aí, não tem. E aqui se come bem, toledo. Aqui, toledo, é um dos melhores lugares do Brasil onde se come. E vai ser bem acolhido. Gastronomia de ponta. Verdade. Aqui não tem, se você. É isso aí. É, moreto. Chega pra cá aqui, ó. Chega pra cá agora e come. Vem, vem, vem. Vem aqui, ó. 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 Sorriso Matosso. Sorriso Matosso. Sorriso Matosso aí almoçando com a gente hoje. Ele e a família, todo mundo aí, ó. Você não tem dinheiro que paga. As pessoas vêm de tão longe. Corta você pra nós aqui. As pessoas vêm de tão longe assim. Num lugar tão simples aqui, sabe, comer. Vem aqui. Vocês acharam que não tem ar condicionado, né? Aqui não tem nada, velho. Cura só aqui mesmo, né? Eles acharam que... Eles acharam... Eles acharam que tinha ar condicionado. Não tem nada. Olha aqui o ventilador. O mais moderno é que é não. Não é. O dia que fui comprar esse ventilador. Falei. Eu quero comprar cinco ventiladores. O cara falou assim. Mosquito, você tem que ter um aviário aonde? Eu falei. Que aviário? É você que é mosquito, meu Deus. Não, mas esse ventilador é pra aviário. Falei. Deixa ele comigo. Ele é 220. Eu liguei ele em 110. Aí ele não gira. Ele esquenta. Gasta mais energia. Não. Se ligar em 220. Boa o guardaçola. Embora. Boa o guardaçola. Olha. Esse africho aqui, ó. Fica botando, pessoal. Como é bonito assim a sua vida. Você me prepara, olha. Aqui, ó. Aqui é Toledo. É. É Toledo. E mora numa cidade boa. Claro. Uma cidade boa. Uma cidade boa. Ótão floresta, ó. Nunca virou ver aqui. Isso aqui com o seu risco. Tá? Fico na festa lá. Vamos lá assar pouco, meu amor. Vamos lá assar pouco, meu amor. Eu fui avisado do pessoal da alta floresta. Eles foram pescar. Quando vi, se não fosse, eles iam embora lá. Eu ia ficar morando lá. Eu ia ficar morando lá. Eu ia te enrolar pra lá também. Pescaria, né? Essa aí, coita. Pescaria. Sabe aquela pescaria? É. Pescaria. Sabe o que é? Deixa eu dar uma história. Tinha um cara pescando lá. Aí chegou o cara do Enroma, né? Aí. Viu, né? Pescaria. 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 Pegando peixe. Peguei um desse tamanho. Um desse, né? Um pial desse tamanho. Então o senhor tá preso. O senhor não tá sabendo o que é. Pescaria. Proibida, né? Aí ficou sem calma aí. O senhor não sabe. É o maior mentiroso que tá o mesmo. O maior mentiroso aqui da Alta Floresta e tudo. O maior pescador mentiroso da Alta Floresta. Tudo é mentira. Peguei um doce. Aí não foi valendo. Valendo. Chega no Carval. Chega aqui, ó. Pronto. Que lugar no Mato Grosso? Sinope. Sinope. Olha aí, ó. Aí, ó. A gente tava agora com o pessoal do Surizo. Tudo bem? Tudo bem? Bom, a gente tava agora com o pessoal do Surizo. Agora que o Sinope, ó. O Surizo tá lá na mesa. Vocês tão aqui? Muito bom. Já conhecemos o senhor aí. Obrigado. Parabéns. O pessoal do Sinope é esse? Surizo? Não, só que vocês verem. Mas não tudo já acharam. É claro que você dá. Não tem nada. Se não as cabeças aqui. Isso aqui é o que é o que é verdade. É verdade. Aqui é essa sala. Não era a chance. Aqui não é nada. Aqui é a casa. Aqui é o meu apoio. É uma coisa as abrilhas. A minha casa. Não quero saber se é da lucro, não é da lucro? É a lucro que tem. É verdade. Eu falei aqui, mas o que é o pé de verdade? Não tem que logo se? Não. Isso agora não é verdade. Opa, vamos lá buscar já, já vamos lá buscar. Pessoal, tudo bem e vocês? Tudo bem? Pessoal de Castabel já faz parte do Botec Mosquito, o Castabel já é o caminho do Mosquito. Sabe, estrada boa para mim. É bom o senhor. Parabéns. 100% para mim. Tudo certo, como está o senhor? Tudo bem? Pega o carro assim, tudo bem? Eu vou lá do Mejaneiro. Olha só, Mejaneiro, Castabel, Mejaneiro, sinopo, consumista. Tem pessoal lá do Lucas e do Mejaneiro. Fica arrugado, coleira tem pouca gente. Mas é de fora. Mas vamos ter uma carne boa. Temos um tempo para comer? Temos quatro pessoas. 435. Gostoso, né? Mas a gente fica à vontade, vamos para as churrasqueiras, vamos? E depois vamos para nós. Fica à vontade, vamos lá. Volta, volta, vem aqui, ó. Vamos, Guilherme. Aqui, ó. Meu Deus do céu. São gente de bola aqui, ó. Esse aqui é um amigo meu de Bernardo. Rio de Janeiro. Ele aqui tem um amigo lá do Rio de Janeiro também. Essa eu vou junto lá no Rio de Janeiro. Tudo bom. E vamos lá fazer festa lá, senhor. Vamos lá. Rio de Janeiro agora está na live. Aqui tem o pessoal do Rio de Janeiro aqui também, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Zezinho, lá de Vilhena, Rondônia, com o pai dele, o Paulo. Hoje é aniversário da filha dele, a Lavínia. Um abraço deu para a Lavínia aí, ó. Tudo de bom para você e sua família. Então, onde que é mesmo, ó? Vilhena. Ô, Vilhena. Um abraço para o Mosquito. Que Deus abençoe vocês também, tudo aí nesse domingão aí, ó. Como é gostoso, né? Ficar com a família assim. É o que eu sempre falo, né? Hoje de manhã eu já dei um abraço da minha mãe. Feito de 83 anos hoje. É. Como é gostoso. Tá com a netinha dela? Sim, a netinha. Filha e a neta. É isso. Eu tenho uma netinha também. Hoje dessa tarde tem que ver, ó. Fica doente. Fica doente. Tem que ver, ó. Olha aqui, ó. Uma costurinha de ovelha, pessoal. Aqui, ó. Podia pegar para dar uma bandeja. Olha aqui, ó. Aqui que é uma costurinha de ovelha. Bem devagarzinho vai olhando aqui, ó. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Uma alcatra e uma costurinha de ovelha. Vai filmando, vem. Tranquilo aqui, ó. Meu Deus. Ó a cane boa, hein. Ó a picanha aqui, ó. Ó. Vamos mandar essas canhas agora aqui, ó. Manda pra nós. Isso. Coloca lá dentro lá e manda essa. Vou colocar. Vou colocar a máscara, só. Minha filha me enche o saco. Minha filha me pega no pé e me enche o saco. Mas tem que colocar, né? Mas não tem como toda hora eu tomando. Toda hora eu tomando uma não dá não, né, mosquito? Tem como. Toda hora eu tomando uma. Pô, meu amigo. Aqui eu vou pegar uma costela longa pra ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Uma ou outra melhor. Deixa eu pegar uma outra. Dá uma costela aqui a pichada aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Só um pouquinho, ó. Olha só. Tem umas costelas capichadas aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem quer costela angus, ó. Olha só. Aqui tem umas capichadas. Acabei de levar um pedaço. Ah, já levou? Peguei já. O que você quer pegar, mãe? Coraçãozinho. 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 Olha só. Vai querer quantos? Mais? Não, tá bom. Eu quero linguicinha se tiver. Linguicinha? Olha, linguicinha. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Linguicinha acabou. Entendeu tudo hoje. Pega o mião com o bem, pô. Miãozinha com o bem. Vamos ver. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Olha só. Aqui o mião com o bem. Aqui, ó. Aí, ó. Olha só. Meu amigo Crespim. Acha! Obrigadozinho. É, obrigado. Aqui era jogador de bola, profissional, hein? É, sério. Eu fui para jogar bola em Guarido e Carpinas. Lá seis meses falaram. Vai embora. Vai Carpimato. Que mato, ó. Lá vitor. Obrigado, tá? Dois cabeções. Obrigado pra você. Valeu. Olha só. Faz uma área. Faz aqui, ó. Vai, ó. Pessoal te sucedendo. Vamos fazer mais um pouquinho e vamos encerrar, né? Vamos, ó. Vamos lá fora. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá fora. Vamos lá fora agora. Vamos lá fora agora. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Amiga da gente aí, ó. Nunca vi. Primeira vez aqui. Esse homem é forte demais, hein? Corremos. Essa mesa já tá... Já tá reservada pra... Pra eles. Fique à vontade, pessoal. Ó o Marichá Rondão aí, ó. Ó o pessoal do Marichá Rondão aí, ó. Foi. Dá 50 quilômetros por medo aí, ó. Todo o restaurante também. É isso aí, ó. Fique à vontade. Fique à vontade. Vem cá. Mas vamos lá comer aí. Vamos lá na gelada. Mas, ó lá, pessoal. Vai aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, pessoal. Vem cá, pessoal. Vem cá, pessoal. Vem cá, pessoal. É que eu tenho que ir embora, viu? Acho que é. Eu tenho que me amarrar em cima de uma moto dessa aí. Olha só aí. Olivado. Olha só. Meu Deus, ia ficar bonito, só. favorsocitais. Olha aí, pessoal. Colô daí, ó. Opa! Boa traça! Esquieta tirando uma selfie agora. Olha, Rio de Janeiro. Que legal, né? Quero tomar uma cerveja ou pago uma cerveja? Olha, o meu telefone vai ligar. Que legal. Que legal. Adorei que esse restaurante. É simples, mas é bom, né? Eu sou quase carioca, mas é maranhense. Maranhense, nós somos. Maranhense, moro no Rio de Janeiro. Estão visitando Toledo. Estão visitando Toledo, Paraná. Que legal, hein? Obrigado por estar vindo. Maranhense, Maranhense. Que bom. Chega pra cá agora ou aqui ou vamos... Vamos afirmar mais aqui. É feio demais esse mosquito, hein? Esse mosquito aqui é feio. Tem nada a ver com ele. Chega pra cá. E agora estamos no lugar aqui da Filosofia. Pessoal, a gente vai encerando, né? Tudo e tal. E nós temos que trabalhar, né, jefinha? Nós temos que trabalhar. A gente está pegando agora, pessoal. Começa a chegar aqui. Nós temos que trabalhar. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, sabe? De coração mesmo aí que... Sabe, desculpa isso. Os que também falam de coragem e tudo isso aqui. É do jeito que tem que ser, sabe? Tem muita prática assim, sabe? Mas, pessoal... O que vocês querem? Boa assar a carne pra qualquer um na casa de vocês aí. Ó, chama o mosquito. O mosquito vai. Não precisa pagar nada, não. O mosquito vai é o maior honra, o maior prazer. Uma semana cheirada e assar a carne. Bom domínio pra vocês. Uma boa semana pra vocês. Que Deus abençoa vocês de verdade mesmo, sabe? E até quarta-feira de 40. Valeu, pessoal. Obrigado.